48 horas acordado, isso é cachorro magro vizinez Sem carteira assinada, isso é cachorro magro vizinez Meu mano Michael Douglas E aí galera, beleza? Urso Pardo Gaming na reta, dizendo pra vocês Eu truque 2015, não, não, não é farm Peraí, deixa eu me tacar aqui Urso Pardo, não é farm Então, tá vendo que estamos Estamos aqui no Euro Truck 2, galera Eita, bate na câmera E eu tô com esse DAP FX aqui O Euro 6, eu acho que é esse E... Tava morrendo o caminhão aqui, eu tava nem escutando E eu coloquei aqui uns negócios na frente dele Que é uns pack de modificação que tem Mas não é nada demais não Só sinto essas lois mesmo Vamo... Vamo aí Vamo aí Cheio de mão Aí Ó Boa, boa, boa Compleira Vai pra te abaixar o eixo, né? Poxa, não vai passar aqui? Poxa, não vai passar aqui? Poxa, hein, cara? Tô colocando a perna direta agora. Olha o interiorzão desse DAF, é bem topzinho mesmo, é tudo tipo pra caramba, e vamos ver que a gente tá carregando, tá suando, mata ideal. Então vamos lá, o nome da carga é ervidas, tô carregando ervilhas nesse contender, contender 21 toneladas, e eu tenho que ir pra onde? Então vamos ver de novo aqui, tô carregando 21 toneladas de ervilhas, então vamos ver de ervilha, é, ervilha-patedel, pra Munchen, pra quinta-feira 3 e meia, até quinta-feira 10 e 19, 10 e 20, vai me render 7 mil reais, euro na verdade, 7 mil euro, é, me falta 16 horas pra mim pegar. E aí, que sonho! É, estamos na quarta-feira aqui ainda, no jogo, porque eu já saí do meu efeito. Vamos lá, faz a segunda-feira. Tuts, tuts. Não né? Beleza. Então vamos tentar acelerar Fazer essa carguinha rapidinho aqui Lembrando galera, meu canal de lives Está aí na descrição Eu estou configurando ainda, fazendo só os testes Eu Pegar umas configurações aqui Na stock Ele tem, o computador dele é mais forte Que o meu, mas só que a internet dele É pior que a minha, entendeu Então não sei aí O que pode ser, está dando um pouquinho de lag ainda Eu vou tentar ver aí Tentar resolver Os problemas Ele falou que pode ser do programa S-lag Ou pode ser lá do programa lá do OpenboardCast Que eu estou usando aí, que eu também uso Que eu já usei faz tempo Ele falou que é lá do programa Mas eu não sei Eu não sabia Fazer live, estou aprendendo ainda Então vamos lá, se inscreve lá Quando eu for fazer uma livezinha Eu vou estar deixando no Lá no Facebook Na minha página No Facebook Também está aí na descrição É meu padrão de envio agora Está tudo junto É Meu Facebook está aí também A página está Tem uns par de bagulho aí Muito louco Para vocês Seguirem lá, beleza? Tem meu Skype, meu Steam Também está aí É só adicionar lá Subidinho aqui, ó Subindo pela grama Subidinho pra cesta, ó Bom, galera Eu resolvi Gravar aqui com esse DAF Euro 6 Porque Porque eu cansei um pouco de mod Mentira Não, porque assim Eu não tinha gravado com esse DAF ainda E eu acho ele bem legal Eu acho esse DAF bem legal Eu achei ele bonito e tal Eu não tinha nem gravado Nenhuma vez com ele ainda Então eu falei Ah, vou gravar, né Eu acho legal o DAF e tal Eu curto caminhão baixo Caminhão baixo assim O teto baixo Ele tem um teto maior que esse ainda Que adiciona duas luzes ali em cima Mas eu curto o teto baixo O teto alto ele tem mais algumas opções De modificação Mas eu preferi esse aqui Então Tá aí já o DAF É Nossa, tem um risco Dois na minha tela Quer dizer Um manchado de Sei lá Tá horrível isso Dois vezes não vai conseguir ver Mas eu tô vendo Atrapalha Vamos ver o que tem aqui de opção Aqui é a gasolina O diesel, né Acho que não Sei lá Foda, quer dizer É muito pequenino Não dá nem pra ver Dá nem pra ver os negocinhos ali Ali tem o gasto médio Tem o gasto da gasolina Do diesel ali Vambora Aqui é a temperatura Temperatura aqui Aqui é o diesel Não sei se é diesel O que que é Eu não consigo ver certinho Mas sei lá Vamos Põe Põe É isso aí Deixa isso aí Mesmo Que é massa Vamos Tentar chegar aí Na nossa Na Baga Nossa Da Fira Nos pontos faltam Não vai ter um quilômetro Eu peguei uma carguinha Bem pertinho Mesmo É Ali já É Eu peguei uma carguinha Bem pertinho Mesmo Só pra Tava Conversadinho Nossa Esse negócio Parece um gatinho Cabeza Um gato Ou um Barulho de vírus Deixa eu ficar de marcha Coloquei o bração Bem na frente da câmera Olha Oi Esperto Coloquei o bração Na frente da câmera Para o alto Ligado A gente tem que ir reto Seguindo Vamos seguir no reto Então Nossa Aqui Na friagem É É É Então galera Lembrando aí de novo Passem lá no meu canal De live Se inscreve lá Porque eu preciso de Pessoal aí Para me ajudar lá Quando eu estiver fazendo Uma live Para me ajudar A configurar Para mim saber Certinho Se tá bom É que Eu coloquei meu celular Para me ver Eu consigo ver Pelo meu celular Mas só que daí Ele dá lag Porque eu estou usando A minha internet Que eu estou aí Entendeu Daí eu Fico só Olhando os comentários Aqui Fico só olhando os comentários Ali E nem olhando a live Direito Caramba Mancada isso aí Mancadinha Mancadinha isso aí Onde que eu vou Ah vou lá para a cidade Já Capotei cara Que mancada Nem tava rápido Que droga Olha de lugarzinho Olha que tá chovendo Dá até massa Porque ele tem esses três Negocinho Geralmente é só dois Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho que Entregar a carga Vou lutar Que ela só tá Incundida Miga Que isso Vamos embora então Aqui Vamos colar aqui É pra cá Aí Aqui Tragar essa carga Aqui pra gente Ganhar um dinheirinho E tal Bom galera Eu tava pensando aqui Eu Não gosto muito De fazer isso Mas Vocês Vocês querem que eu comece Uma carreira nova Com Tipo Pegando Trabalho E tal Esses negócios Assim Deixe nos comentários Se vocês querem Que eu comece Uma carreira nova Eu vou tá vendo Se eu vou começar Aqui Porque Pega 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 Então Deixe aí nos comentários Se vocês querem Que eu Que eu comece Uma carreira nova Porque Eu quero começar Mas eu não sei Se eu começo Porque daí Eu não vou tá trazendo Mod Alguma coisa assim De vez em quando Só Só vou tá trazendo Isso quando mod Mas Eu não sei Se eu começo Não Beleza Mas deixa aí nos comentários Que eu vou finalizando por aqui E até a próxima E Tchau Já vai deixando seu like Por favor Falou Tchau 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 Tchau